História do Dia Internacional da Mulher No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos situada na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como Redução na carga horária de trabalho para 10 horas. Na época, as fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário. Equiparação de salários com os homens, pois as mulheres chegavam a receber um terço do salário dos homens para exercer a mesma função. Outra reivindicação era o tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancafiadas e incendiadas. 130 tecelães morreram carbonizadas num ato totalmente desumano. Porém, no ano de 1910, em uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher para homenagear as mulheres incendiadas. Em 1975, a data foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. Desde os tempos mais remotos, a mulher é aquela que cuida da casa, cuida do marido e dos filhos, além de exercer outros importantes papéis na sociedade. A sua essência, a sua força, a sua dedicação, o seu amor e a sua fé fazem de você, mulher, um ser admirável e único. Parabéns! Afinal, todo dia é Dia de Mulher!